7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother Olá meus leis náticos, hoje eu vim com um vídeo que vocês adoram Que é as minhas mini comprinhas Eu não sou de comprar mundos e fundos, horrores todo mês, tá? Eu faço as minhas mini comprinhas E quando acaba, eu vou e reponho Compro o que meu cabelo gostou E reponho novidade pra vocês Então hoje eu vim é mostrar a vocês as minhas comprinhas de farmácia Pois é, tudo que eu comprei foi em farmácia Foi na farmácia, lá do Arenoso, aonde o Lipe mora, tá? E eu ia comprar só uma coisa, acabei comprando três, tá bom? E pra começar, qual é o primeiro produto que eu vou pegar? Uuuuh! Uma coisa que vocês estão... É lançamento que vocês estão doidas aí pra testar Estão doida que eu testo Eu já postei foto no Insta E vocês estão perguntando ali Quando é que você vai testar essa bagaça? Essa bagaça? Não é porque eu comprei? Progressiva caseira da Muriel Tá de cabeça pra baixo, maluca E, gente, eu tô amando os lançamentos da Muriel Só que assim, eu só comprei o condicionador e a máscara, tá? Essa semana eu vou na casa do Lipe novamente Eu vou ver se eu pego o Levin e o shampoo, tá bom? Mas eu só comprei o condicionador e a máscara Eu paguei nessa máscara de 500 gramas 14 reais e acho que 80 centavos mais ou menos A de 200 gramas estava custando 12 reais Então por causa de 2 reais eu trouxe a de 500 gramas Que é a progressiva caseira da Muriel Da Estúdio Ré Profissional Que é esta aqui Que é lançamento deles E vocês estão curiosos pra saber como é ela Ela é cheirosa, branquinha assim, tá bom? E eu paguei 14 reais nela Junto com ela, como eu falei Eu comprei o condicionador, tá? Que é a fase 3 Eu vou comprar o shampoo e o Levin essa semana Né? De 200ml E ele me custou 11 reais e 50 centavos, tá? Além dela Eu comprei também o Deita Cabelo Que vocês leram Dieta de... Dieta de cabelo, mas não é não É Deita Cabelo Que também é da Estúdio Ré e da Muriel, tá? Que é esse pote aqui Também tem shampoo, condicionador dele e Levin Mas eu achei melhor fazer a máscara Depois eu compro os outros kits, tá bom? É um creme branco Super cheiroso E eu paguei nele também 14 reais e 80 Tudo na mesma farmácia O próximo é este aqui Que já tem resenha pra vocês aí, tá bom? Que foi a matização que eu fiz no meu cabelo Que é o rubi máscara tonalizante Da Humid Hair Que é esta aqui, vermelhinha pra vocês, tá? E eu paguei nela uns 12 e alguma coisa, tá? Ou foi ontem, alguma coisa, eu não me recordo A próxima matização foi esse Detox aqui Que também tem shampoo e condicionador dele Mas depois eu compro o kit, tá? Eu comprei sua máscara E eu paguei nessa máscara 13 reais e... Eu acho que 13, não 12 reais e 50 centavos Mas tem o frasco de 500 gramas Que custa 14 reais e fração Tá? Que é esse Detox aqui Que também é da Estúdio Hair Muriel Então, tem muita coisa aí pra gente testar Ele tem um cheirinho Só que ele não é tão consistente E ele parece que tem umas bolinhas Né? E o próximo Cadê você? Você sumiu? Tibiu! Tibiu, como diz Maria E o próximo também da Estúdio Hair Também da Muriel Medic Capilar Que é essa máscara aqui, tá? De máscara hidratante do Medic Capilar Ela tem magnésio Então vai ter resenha dela também pra vocês E eu paguei nessa daqui 12 reais e 50 Também tinha pote de 500 gramas Esses dois potes aqui É de 300 gramas Tá bom? Também tinha pote dela de 500 gramas E tava custando 14 reais Eu comprei tudo isso aqui em uma farmácia Se eu não me engano Eu acho que todas as minhas pompinhas Que deu mais ou menos um 80 conto Nessa fase A pessoa diz que vai gastar 60 reais E bota mais 20 Né? Ele multiplicou Mas eu queria trazer também Outra coisa que eu vi lá Tá bom? Um desmaia cabelo De outra marca Mas eu não pude trazer Porque o dinheiro não deu Só tava com 80 reais certinho Pra gastar Coisa Tá bom? Mas eu amei essa farmácia A farmácia fica Na entrada Da... Do arenoso Assim que você entra A primeira farmácia Em frente ao mercado Tá? E assim meninas Esses produtos Eu já sei que tem Em loja de cosméticos Porque eu passei Tá? Eu vim procurando Um... Um... Uma tinta Pro cabelo vermelho E eu passei na loja E já vi que tem eles Só que assim Eu achei que na farmácia Tava mais barato Do que na loja A diferença aqui da loja Pelos preços que eu paguei Era de 2 a 3 reais Tá bom? Então essa aqui Foram minhas comprinhas do mês Tá? Que eu faço em 2 em 2 meses Porque eu realmente Só compro hidratação Quando acaba Tá? Eu vou e compro Não tô comprando mais Todo mês Pra não acumular Eu ainda tenho resenhas Pra fazer de recebido Daqueles prazeres ainda Imagina se eu ficar comprando Comprando, comprando, comprando Comprando, comprando Não tem vídeo Tá bom? Então é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Se você não é inscrito Se inscreve no canal Tá bom? Dá seu like Compartilha esse vídeo Tá bom? Vão lá no blog menino Dá um ok Dá um olá Dá um oi Dá um tchau Pra saber que vocês Estão indo lá no blog Tá lindo Tá de cara nova Eu tô tendo O maior prazer Tá postando no blog Todo dia pra vocês Tá muito bom Dá uma passada no blog Tá? Ative o sininho Pra que o YouTube Ele avisa que tem vídeo Quando ele quer avisar Ele avisa que tem vídeo Novo no canal Pra vocês E é isso aí Um beijo Um cheiro Fica com Deus Bye bye Que eu fui Tchau meninas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone